Música Deixe ela passar Deixe ela passar Deixe ela passar Deixe ela passar Hoje ela vai se lá É rainha na rosa de ouro E é mais que diamante Vale muito mais que ouro É rossada e atrevida Ela sabe que me estiga Faz pose, olha o flash Na foto sempre é a mais linda Junto com as amigas Faz o baile pegar fogo Ela tem o dom de deixar os cara louco Ela tem o dom de deixar os cara louco Deixe ela passar Deixe ela passar Deixe ela passar Deixe ela passar Na pista ela arrasa É diferenciada Reflexo que deseja o espelho de uma recalcada Na boca, batom vermelho Passou a mão no cabelo Ela passa e arrasa Seduzindo o baile inteiro Então Deixe ela passar 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 Hoje ela vai se lá É rainha na rosa de ouro E é mais que diamante Vale muito mais que ouro É rossada e atrevida Ela sabe que me estiga Faz pose, olha o flash Na foto sempre é a mais linda Junto com as amigas Faz o baile pegar fogo Ela tem o dom Ela tem o dom De deixar os cara louco Ela tem o dom De deixar os cara louco Deixe ela passar Deixe ela passar Deixe ela passar Deixe ela passar Na pista Na pista ela arrasa É diferenciada É reflexo que deseja O espelho de uma recalcada Na boca Passou o vermelho Passou a mão no cabelo Ela passa e arrasa Seduzindo o baile inteiro Então Deixe ela passar 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 Deixe ela passar